Olá amigos e amigas do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal está chegando aí pessoal com mais um vídeo sobre impressora Epson. Eu acabei de formatar esse computador aqui nesse exato momento e foi desinstalado, na formatação apaga todos os arquivos, inclusive o drive dessa impressora. Eu vou estar mostrando para vocês como é que instala o drive dessa impressora tudo no passo a passo. Porque precisa instalar esse drive para que o cliente possa fazer as suas impressões e as suas digitalizações. Eu sou o Ramos da Informática, vocês estão no canal Dicas de Tecnologia e vamos embora para o vídeo pessoal. Essa impressora aqui pessoal, que a gente vai estar ensinando para vocês tudo no passo a passo como é que instala o drive, é a marca Epson, o modelo dela L355, tá? Eu acabei de fazer uma manutenção nessa impressora aqui. Ela estava com falta de tinta aqui nas suas mangueiras. Eu aproveitei aqui e mexei na cabeça de impressão dela e ela agora já está em pleno funcionamento, tá? Vocês aí, ó, sempre deixar essa impressora aqui no nível, tá? Está tudo sujo esse tanque aqui, ó. Nível máximo sempre essa impressora tem que ficar. E nunca pode deixar no nível baixo essa impressora, tá? Tem uma setinha aqui embaixo. Dessa seta para baixo ela não pode ficar porque ela depende de tinta, tá? E se você trabalhar com ela e deixar a tinta acabar, você vai ter que levar ela para uma manutenção, tá? Conforme essa impressora chegou aqui na loja para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Vamos abrir um arquivo aqui para vocês terem uma noção aqui. Botei um exemplo aqui de um arquivo para você fazer uma impressão. Ela está com o cabo USB conectado, né? Vocês podem ver aqui agora a propriedade da impressora aqui, ó. Vocês podem ver que essa impressora não está instalada, tá vendo aqui, no computador. Por quê? Ela está sem o drive. Vou fechar aqui. Esse drive, vamos ver aqui rapidinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui embaixo que, ó, está conectado o cabo branco, ó, da impressora. Mas sem drive ela não funciona, né? Então, a gente vai aprender a instalar o drive aí, pessoal. Vamos abrir qualquer navegador. E vamos digitar no navegador aqui, ó, a marca dela e o modelo, né? Epson. 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 Vocês clicam aqui no primeiro link que aparecer aqui, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o site, vocês clicam sempre no site, tá? Link do site, que é uma página confiável, tá? Vocês podem ver aqui, ó, http, tá? Epson.com.br, tá? Esse link aqui, uma página segura sem vírus. Vou dar um clique nela. Vai ser direcionada para a página oficial, tá? Da Epson. Aqui vocês aguardam, tá? Está fazendo o carregamento ainda. Paciência, ó. Aguardando aqui no cantinho, ó. Ainda está fazendo reconhecimento do sistema do computador, tá? Automaticamente. E umas vezes tem que fazer, pessoal, conectado na internet, tá? Sem internet, vocês não conseguem baixar o drive, não, tá? Está aqui, já fez o carregamento da página. Ela já detectou, pessoal, o drive, tá? O sistema operacional Windows 1064 bits, tá? Foi detectado. Se por acaso você quiser baixar desse site o drive para um outro computador, você tem que saber o sistema operacional que está naquele outro computador para você baixar aqui e executar lá, tá? Se for para outro, vocês clicam nessa setinha aqui e vocês procuram o sistema operacional, tá? Você consegue instalar esse drive no Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, 8, 7, XP, vista, todos os sistemas operacionais. Essa impressora aqui suporta, tá? Então foi detectado aqui o sistema operacional selecionado e nós vamos clicar aqui, ó, nesse primeiro link aqui, ó, pacote de drive utilitário, 126 MB. Vocês dão um clique aqui no lado direito em download. Quero começar a fazer o download. Vocês podem notar aqui que começou a fazer o carregamento do download, tá? Do drive. Vou clicar aqui para mostrar o drive, exibir todos. Então vamos aí, ó. Meu download está sendo rápido. Aqui na loja aqui eu tenho 50 MB de internet, tá? Ó, já está quase finalizando já o download. Vão tudo em passo a passo aí para vocês entender essa instalação, tá? Terminando ali. Fazer a instalação aí, ó. A nossa impressora aqui é Epson L355, pessoal. Está finalizando o download. Está fazendo uma verificação aqui agora para poder terminar, tá? Essa barra azul tem que sumir daqui, tá? Está finalizando a instalação. Já preencheu os 126 MB. Agora tem que esperar sumir essa barrazinha aqui azul, tá? É sinal que o download foi completo. Ok, foi completo. Vocês podem clicar aqui e mostrar a pasta que ela vai diretamente para onde foi selecionado, foi direcionado o drive, tá? Vou fechar aqui e vou abrir aqui, pessoal, para vocês. Aqui, explorador de arquivo aqui embaixo, a pastazinha amarela. Ela geralmente vem para essa pasta aqui chamada download. Eu já tinha feito até um download dela, tá? No caso, eu baixou outra aqui. Eu posso jogar um fora sem problema. Excluir. E vamos usar somente isso aqui. Vocês vão dar dois cliques nesse setup aqui de instalação do drive. Dar dois cliques nele. E vocês vão ter que clicar em Simples, permitir a instalação. Essa máquina que eu estou fazendo a instalação dessa impressora aqui é muito lenta, pessoal. É muito devagar. Vamos aí tudo no passo a passo. Já já vai pedir para a gente clicar em Simples para permitir a instalação. Depois a gente vai voltar lá para a gente poder fazer uma demonstração de uma impressão, tá? Aí. Está meio lento. Aqui vocês clicam em Sim para permitir a instalação. Aqui agora, ele começa a fazer a extração dos arquivos, ó. Vai fazer tudo até o final. Vocês não podem deixar de desligar o computador. Dá para não cortar a instalação. Vai aguardar a extração até o final. Já está quase finalizando, já. Essa aqui, pessoal, é uma impressora Epson, tá? O modelo dela é L355. Aqui, ó. Bem-vindo ao programa de instalação do software. Deixa em português. Vocês clicam aqui em Próximos. Aceita o contrato. Drive Utilitários Epson. Deixar marcado aqui. E clica em Instalar. Aí, ó. Ela vai fazer agora... A atualização do Drive, tá? Vá seguindo. Depende muito da velocidade da sua internet, tá, pessoal? Vá prosseguindo. Ó, agora o progresso da instalação, tá? Agora ela vai seguindo aqui para poder fazer a instalação. Vai de 0% até 100%. Aí você tem que aguardar. Conectado na internet, tá? Offline, vocês não conseguem instalar ela. A não ser que vocês tenham o Drive original dela, tá? Em CD. Baixando assim na internet, você tem que estar online, pessoal. Vamos aguardar aí até o término dessa instalação. Então, pessoal. A nossa impressora foi instalada com sucesso. É só clicar aqui em Próximos. Trava de transportes. Clica aqui em Próximos. Conexão USB direta, tá? Se vocês quiserem USB sem fio. No caso aqui, eu estou instalando ela com fio. Clique em Próximo. Agora, conecte o cabo USB ao seu computador ou impressora, tá? Está pedindo para conectar aqui para haver reconhecimento do cabo. Então, vamos conectar o cabo agora. Então, pessoal. O nosso Drive aí na impressora Epson L355 foi instalado com sucesso. Vamos pegar aquele arquivo que pegamos no começo, que a impressora não estava instalada. Está voltando aqui, tá? Eu tenho uma provazinha que eu vou ter que fazer a impressão. Vamos clicar aqui em Print. Vamos agora enxergar o Drive instalado, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Print aqui. L355 séries, tá? Ela tem que estar selecionada aqui, tá, pessoal? Quando vocês forem imprimir, tá? Tiver em uma ou outra dessa aqui, vocês não conseguem imprimir, tá? Tem que estar selecionada a impressora. Aqui eu vou querer a página de 1 a 4, vou tirar 5. Vamos aproveitar aqui e fazer uma impressão aqui para vocês verem como é que a impressora foi instalada com sucesso. Vamos clicar aqui em Print aqui embaixo e vamos vir aqui para a frente da impressora aqui para a gente ver aqui como é que a impressora vai imprimir, olha. Está aqui, ó. Está piscando aqui. Vai piscar aqui, ó. Começou a piscar. Então, está aí, ó. A nossa folha lá, ó. Ela vai imprimir a folha 4, né? A folha de trás. Está aqui a nossa impressão saindo para mostrar para vocês que foi impresso com sucesso, tá? Então, já está puxando ali a nossa segunda folha. Então, está aqui, pessoal. A minha provinha aqui que eu estou fazendo uma impressão dela. Então, o nosso drive aí foi instalado com sucesso. Ok, pessoal? Dúvida e pergunta na parte de baixo do comentário. O nosso canal vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.